Bom dia, potências infinitas! Tudo bem com vocês? Cris aqui do canal, inspirações para ser com mais um preceito, mais um estudo nosso aí diário, né gente? Pra gente começar o nosso dia aí maravilhosamente bem, na mais perfeita ordem divina. Todos os dias aqui estão sendo pra mim cada vez mais magnífico, cada vez mais internalizando o poder que há em cada ser humano, em cada homem aqui nascido, né? Em cada homem, né? Em cada pessoa que Deus criou. Que coisa mais linda, né? E o nosso título desse mês, como sempre maravilhoso, né? A gente vem aí de um crescimento, né? Cada vez mais aí subindo um degrauzinho aí na nossa evolução e se desenvolvendo cada vez mais aí espiritualmente. O lado pessoal, como eu sempre falo, né? E se autoconhecendo. Reconhecendo Deus em você, que é isso que faz a diferença na nossa vida, tá? E Deus, Deus é vida e vida em abundância, como eu falei ontem pra vocês. Deus é vida e vida em abundância. Por isso na minha vida não há falha, não há perda, não há dor. Então a gente foi ensinada o quê? Que a gente precisa aí sofrer, né? E aí vem lá da crucificação de Jesus, né? E aí vem com aquele sofrimento. Jesus chegou, né? A iluminação fazendo o quê? Indo aí, né? Vamos dizer, pro abate, né? No sofrimento. Mas não foi isso que ele quis passar pra nós, tá gente? Ele simplesmente, ele chegou aí, aquela coisa mais linda, né? Que é a iluminação, como eu já falei pra vocês aqui. Quando a gente se ilumina e a gente tá nesse processo, a gente já não sente mais, né? A gente só tem amor no coração. A gente só tem vida no coração. A gente não julga, né? Então, não é o sofrimento que faz nós crescermos, tá? Não é o sofrimento. Isso é o que foi passado pra gente. A primeira coisa que a gente precisa se reconhecer, né? E tirar isso, que é uma crença muito enraigada e muito enraizada em nós, é o sofrimento, que nós só chegamos aí, né? A perfeição, né? A prosperidade, ao sucesso, somente pelo sofrimento. Até outro dia, o Marcos leu no carro, né? No pain, no game. É uma frase aí, né? Muitos homens de negócios aí usam, né? E quem tá aí querendo alcançar, vamos dizer assim, a prosperidade, né? Aqui no mundo fenomênico, não que nós não possamos, claro. A gente tem todo... Isso é um direito divino nosso, tá? Mas como a gente tem muita crença, né? Pelo sofrimento, ou pelo sacrifício, pela dor. Então, até ele leu essa frase aí, no pain, no game, que quer dizer o quê? Sem dor, sem ganho. Então, quer dizer, olha só o que é passado pra nós. Você não pode ganhar sem dor? Quer dizer, isso é tão entranhado nas nossas células, no nosso DNA, que se a gente ganha um dinheiro fácil, se a gente ganha aí um prêmio, se a gente ganha aí qualquer coisa, você não se acha merecedor, porque você não teve dor pra conseguir aquilo. Vamos supor aí na loteria. Muitas pessoas perdem o que ganha na loteria porque não se acha merecedor. Muitas pessoas não seguram o dinheiro consigo porque não se acha merecedor. E isso vem daí, né? Do sofrimento. Sem sofrimento, não há ganho. Olha que inverdade isso. Que mentira isso. Então, quando a gente começa... Isso daí... Quando eu leio essas frases, né? Imagina uma pessoa carregar isso num carro. Não tem consciência. Quer dizer, só ganha se tiver dor. Quantas pessoas... E não é dor, gente. Quando você ama aquilo que você faz, né? Você pode entrevistar aí, você pode ver qualquer pessoa que tá aí no meio dos esportes. Claro, tem o empenho, o esforço, mas aquilo pra ele é tão gostoso que ele não... Pra ele não é sacrifício porque é aquilo que tá no ser dele. Então, olha como que isso tá muito entranhado aí, né? Nas nossas células. No nosso corpo. Porque a sociedade coloca isso na nossa cabeça. E aí, como eu tava falando pra vocês, né? Por que que muitas pessoas que ganham na loteria perdem tudo? Por que não se acham merecedor? Porque na cabeça delas veio um dinheiro fácil. E é tudo fácil. Lembra que nos preceitos anteriores, né? Que ele tava falando o quê? Da criação aí do cientista, a surpresa do cientista com a perfeição, né? Com a ordem das leis materiais. Por quê? Até isso, Deus criou a facilidade pro ser humano. Mas o ser humano insiste em ficar preso. Passar pelo Calvário como Jesus. Porque isso foi o que passaram pra gente. Entende? Não precisa de sofrimento. Tire isso da sua vida. Você já nasceu merecedor de todas as coisas. De abundância. De prosperidade. De saúde perfeita. De harmonia na sua vida. Você já nasceu merecedor. Você é merecedor. Você nasceu perfeito. Seu corpo é perfeito. Tudo funciona na mais perfeita ordem divina. Nós nascemos curadores. Mas nós não acreditamos. Então a gente precisa o quê? Trabalhar esta crença. A gente tem dentro da gente o quê? A cura. Como Joel Godsmith fala, né? Ele. A pessoa ligava pra ele. A sua. Vivia como Jesus mesmo, né gente? É como eu quero viver. Vivia como Jesus. Ligava pra ele de madrugada. Tal pessoa já está curada. E ele não duvidava. Por isso que se curava. Agora a pessoa fala assim. Ah, mas voltou. Lembra que Jesus falava? Vá e não peques mais. Não é pecar no sentido, gente. De fazer algo errado. É pecar nos seus pensamentos. Se você voltar pros seus pensamentos antigos. Pro seu eu antigo. Vai voltar aquilo que foi curado. Pelo Joel. Por Jesus. Ou por você mesmo. Lembra que Jesus fala. Vá. A tua fé te curou. Não foi Jesus que curou. Mas através de Jesus. Foi curado. Por quê? Ele acreditou. Que ia ser curado. Então é a fé. Como eu sempre falo pra vocês. E no livro do Napoleão Rio. Ele bate nessa tecla. Da fé inabalável. De nós seguirmos aí. Os nossos desejos ardentes. Acreditar. Não deixar aí. Nenhuma influência externa. Penetrar nos nossos sentidos. Tá? Então. Toda vez que vocês leem algo. Que não esteja aí de acordo com o que nós estamos aqui. Estudando. Procure prestar atenção. Se aquilo ainda faz sentido pra você. Porque se ainda faz sentido pra você. Você ainda está com aquela crença. Tá? Então por exemplo. Essa frase que eu falei pra você. Quando eu li aquilo ali. Né? Pra mim não. Não fez. Porque eu não acredito que você. Eu nunca acreditei que você precisa sofrer. Pra você chegar onde você quer. Que é a alegria plena. Que é a prosperidade plena. Aí você fala assim. Nossa Cris. Mas por que que nunca chegou pra você? Porque eu sempre deixei outras coisas. Influenciar os meus pensamentos. A minha capacidade. Eu sempre colocava o poder no outro. Entende? Então isso é muito sério gente. Então comece aí. Como eu sempre falo né. A ter consciência dos seus pensamentos. Tá bom? Você pode. É aquele negócio né. É estar no mundo. Mas não ser do mundo. É isso que eu quero aqui. Pra vocês. E pra mim. Pra cada família que esteja aqui com a gente né. Nessa egrégora maravilhosa né. Estar no mundo. Mas não ser do mundo. E é muito possível você viver isso. É muito possível. Tá? Sem críticas. Sem julgamentos. Sem ficar olhando pra vida do outro. Entende? É você. Com você mesmo. Com seus sentimentos. Tá bom? Potências infinitas. Vamos lá ler nosso preceito. Porque. Tá vindo tanta coisa essa semana. Que tá complicado de deixar esses preceitos aqui curtos né. Porque só o título dele. O homem é a autorrealização de Deus. Então. É muita coisa pra gente internalizar. Aí de maravilhoso né. É muita coisa maravilhosa pra gente internalizar na nossa vida. Vamos lá então. É informe e ao mesmo tempo possui infinitas formas. Olha só. Quando alguém diz que viu através da visão espiritual a imagem de Deus na forma de um ancião de cabelos brancos ou que a palpou através do tato espiritual a túnica de Deus não viu Deus em si, mas uma imagem dele. Deus é um ente que transcende o sexto sentido que não tem forma, mas manifesta-se em todas as formas. A isso se diz que não tem forma e ao mesmo tempo tem formas infinitas. Nós também, uma vez que somos auto-manifestação de Deus, temos de nos esforçar para viver de modo informe e ao mesmo tempo manifestando infinitas formas. Ser informe significa não se prender a uma determinada forma. É nos livrarmos mentalmente de todas as formalidades e sermos totalmente livres. Olha só como que eu comecei esse preceito né. Como eu... Gente, até esqueci de ler a mensagem do dia. De tanto que eu falei aqui. Mas enfim. É... Olha só né. O que que ele tá falando e o que que eu comecei a falar pra vocês. Que nós, Deus está em tudo. Então não existe esse negócio de dor. Não existe isso. Deus tem todas as formas. E aí o que que ele fala aqui né. Nós também, uma vez que somos auto-manifestação de Deus, temos de nos esforçar para viver de modo informe. O que que eu falei? Acabei de falar pra vocês. Estar no mundo, mas não ser do mundo. E isso significa o que? Ser também informe. Sem forma. Porque quando você sai de... Quando você tá vivendo realmente Deus na sua vida, né. O reino de Deus em você, as pessoas não conseguem entender você. As pessoas não conseguem... Como que eu vou dizer pra vocês? Elas não conseguem definir a sua forma. O seu, vamos dizer assim, entre aspas, né. O seu caráter. Ela vai ver você aqui. No mundo fenomênico. Mas se a pessoa não estiver conectada, ela não vai ver verdadeiramente a sua forma original. Porque ela não tá preparada. Porque nós, o que? Somos Deus encarnado. Né? Nós somos Deus aqui, encarnado. Encarnado. Manifestando. Tudo que existe no mundo. Então, olha que coisa mais linda. Cada vez mais aí abrindo a nossa mente, né. Nós também, uma vez que somos auto-manifestação de Deus. Temos de nos esforçar para viver o mundo informe. E, ao mesmo tempo, manifestar infinitas formas. Estar no mundo, mas não ser do mundo. Então, lembra daquele outro preceito, né. De você estar aí em harmonia com todas as coisas do céu e da terra. Então, olha que coisa mais linda, né. Eu vou ler a mensagem aqui que eu acabei não lendo do dia. Olha só que coisa mais linda aqui, gente. O homem é uma criatura que recebeu a ordem de tornar-se Deus. Então, não é um pedido. É uma ordem. E, sendo uma ordem, você pode ser, ter e fazer qualquer coisa na sua vida. Através dos seus pensamentos. E, como eu falei, né. A espiritualidade não vai interferir, né. Por exemplo, como eu falei ontem, né. Do Einstein, da bomba lá. A espiritualidade, muitas pessoas perguntam, né. Ah, por que a espiritualidade não interferiu? Por conta do nosso livre-arbítrio. Por conta desse presente maravilhoso que Deus nos deu. Então, a liberdade. Foi isso que Jesus quis mostrar para as pessoas naquela época. A liberdade que todos nós temos de criar a vida em abundância. Ou a vida de pobreza, escassez e doença. É isso que Jesus quis mostrar naquela época. Mas, infelizmente, poucas pessoas entenderam. Então, é isso que todos esses estudos de hoje. Traz para nós, né. Essa abertura que nós temos aí o poder. E muitas coisas já estão sendo aí provadas. Como eu falo sempre aqui para vocês. Tá bom? Então, como falou na outra frase, né. Para aquele que crê, pouca explicação é necessária. Mas, para aquele que não crê, qualquer explicação é inútil. Então, é assim mesmo que acontece. Vamos ler mais uma vez aqui. 22 de agosto. Quando alguém diz que viu, através da visão espiritual, a imagem de Deus, na forma de um ancião de cabelos brancos, ou que apalpou através do tato espiritual a túnica de Deus, não viu Deus em si, mas uma imagem dele. Deus é um ente que transcende o sexto sentido, que não tem forma, mas manifesta-se em todas as formas. A isso se diz que não tem forma e, ao mesmo tempo, tem formas infinitas. Nós também, uma vez que somos auto-manifestação de Deus, temos de nos esforçar para viver de modo informe e, ao mesmo tempo, manifestando infinitas formas. Ser informe significa não se prender a uma determinada forma. É nos livrarmos mentalmente de todas as formalidades e sermos totalmente livres. Que coisa mais linda, gente. Que coisa maravilhosa. E quando ele fala aqui da não forma, né? E Deus aí pode manifestar várias formas. Naquele filme, A Cabana, né? Quando ele se encontra lá com Deus, né? Então, Deus aparece para ele de várias formas. Porque foi como ele internalizou aquilo. Então, assim é Deus. Ele manifesta aí, ele é informe e também de formas infinitas. E assim como nós também devemos ser aqui, né? Devíamos ser, né? Até a gente internalizar tudo isso aqui, né? Então, eu espero que nós, daqui a um tempo, sejamos assim realmente, né? Como ele fala, né? Que nós recebemos uma ordem de nos tornarmos Deus. E sermos livres. Tá bom, potências infinitas? Que coisa mais linda que tá. Esse mês aqui dá até uma dorzinha, né? Que logo vai acabar. Mas vamos nos apegar aqui à nossa alegria de agora nesse dia. Tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição, junto com o texto de hoje, como sempre. Tá bom? Entre lá no site. Tem aquele PDF da autoanálise de Napoleão Rio. Pra vocês aí fazerem. Tá muito legal. E também tem a coletânea de Neville, que é toda noite eu vou dormir lendo um trecho do livro de Neville. Porque expande ainda mais a nossa consciência e nos tira aí um pouco mais do lodo. Do limbo onde nós nos deixamos enfiar. Tá bom? Sai um pouco aí, né? Do poço. Da escuridão completa. Tá bom, potências infinitas? Então, o site é inspiraçõesparacer.com.br. Tá muito lindo. Entre lá pra conhecer a coletânea de Neville. Os outros livros que eu falo aqui pra vocês. E também imprimir o PDF pra você fazer a sua autoanálise. Tá bom? Fique em paz. Tenha fé. Acredite no seu potencial infinito. Acredite que você é filho de Deus. E recebeu uma ordem pra se tornar Deus em sua vida. Tá bom? Que vocês tenham aí mais um dia abençoado na mais perfeita ordem divina. Até amanhã com mais um preceito aí do nosso dia 23 de agosto. Eu amo vocês. Eu aguardo vocês aqui amanhã. Seis horas da manhã. Até lá.